Fala galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio. Eu sou a Dayana. E nós somos os Cariosas da Pista. E os caras ali atrás são os... Não sei, os Minions. Não tá aparecendo o Power Ranger. Carnaval, Power Ranger. Carnaval. Então, beleza. Vamos lá. Rangers! Hoje a gente veio trazer vocês para um clássico espanhol. Hoje nós saímos de tapas. Calma que não é dessa tapa que eu tô falando. Tapa, na verdade, é basicamente um aperitivo que servem junto com a bebida. Existem algumas versões que tratam desse assunto de tapa, mas uma das versões que a gente já escutou mais vezes aqui é a que vem da época do rei Afonso XIII. Então, a história conta que ele utilizava um pedaço de pão, às vezes um pedaço de presunto ou queijo, para tampar literalmente o copo. Para evitar que caísse sujeira, poeira ou até mesmo algum inseto. Uma coisa que a gente vê bastante é que as visualizações do nosso canal, elas são feitas, em grande maioria, pela galera que não tá inscrita no canal. Galera, se inscreve no canal, pô. Dá aquela moral. Deixa aquele like, deixa aquele comentário pra gente, se você gostou, não gostou, comeria ou não. Se você viu alguma coisa diferente, deixa aí um emoji aí, se você assistiu até o final do vídeo. Eu vou falar um emoji aqui, lá no final do vídeo, pra saber que vocês assistiram até o final, pra deixar nos nossos comentários, valeu? É isso. E a primeira parada de hoje é no El Tigre. El Tigre, El Tigre. Que é esse lugar que vocês estão vendo aqui atrás. Tá explicando um pouquinho pra vocês o que é ir de tapas, né? A gente vai de tapas, quando a gente pede uma bebida, eles colocam um aperitivo, né? No caso, pode ser qualquer coisa. Pode ser um aleatório. Aleatório. Aperitivo aleatório. Só que a coisa boa é que é de graça, né? Você pede uma cerveja. Não, não é de graça, né? Pelo que a gente bebeu na Irlanda, meu filho, é de graça, sério. Porque lá na Irlanda a gente pagou 7 euros numa cerveja e não veio mais nada. Isso é verdade. Então, aqui os preços são entre 3,50 e 6 euros, dependendo do tamanho do copo que você vai pedir. E ainda vem um aperitivo. Independente disso, eles colocam pra você uma capa. Vamos mostrar pra vocês. Vamos lá. Vem com a gente. Bora. Vem com a gente. Então, a gente tá aqui no El Pigre e o Flávio já pediu. Aqui são duas canhas que são as cervejas menores. Então, o copo de cerveja é menor. Esse é uma jarra, tá? Mas, independente do tamanho, vocês recebem uma tapa dessa, um prato, né? Nesse caso aqui veio asinha de frango, aqui é croqueta e aqui é batata brava, com salsa brava. E no do Flávio veio essas tapas de ramon, com queijo. Aqui eu acho que é ramon também. Não sei. Tenho certeza. Mas aqui é ramon, queijo e... E com esse conferir por cinco. Sete euros. E aí, tá bom? Queijinho? Bom? Bom? Cadê? Deixa eu ver. Pãozinho, queijinho. Já foi quase tudo. Aqui também. Vem tapa. Vamos lá. Vai mandar o franguinho pra dentro. Franguinho? E aí, tá gostoso o tempero? Eu comi a outra ponta, tá gostoso. Tá bom? Tá bom, né? Arrasou. Esse aqui eu não sei direito o que que é, não. Não é o ramon que a gente costuma ver eles comendo, mas vamos lá. Certo. O franguinho tá mais gostoso. É? Flavito pediu outra canha. Pediu outra mesmo, era o petisco aleatório. Petisco aleatório. Esse veio asinha de frango, veio um pãozinho com corco. Isso aqui é carne de porco. Vamos provar agora, né? Vem bastante frango agora. Vamos provar, vamos provar. É mais velho, é mais velho. Tá mandando ver, ó. Tá quentinho, olha a fumaça. Fumaça feroz. Hoje é dia de tapa. Então, e uma cultura deles aqui, você bota o dedo em cima do tapa. Pra ele não sair, você prende o coxinha, né? O suje a mão e já é. Tem que saber comer, né, amor? Limpar a mão tá tudo certo. Chegamos aqui no nosso segundo bar de hoje. Chama El Respiro. É na mesma rua do Tigre. E a gente já pediu aqui duas canhas, que é o copo menor. E vamos ver o que eles vão colocar pra gente de tapa. Espero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ovo, cebola, milho e tomate. E a cerveja. Vamos ver. Então, galera, a gente está no pescador aqui. A tapa daqui foi bem fraca. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.